É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Senhor de toda força e poder, dá-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nessa hora tão difícil da minha vida. Preciso da tua assistência, do teu amor e da tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim a dúvida. Esclarece o meu espírito abatido, com a luz que iluminou o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa perceber toda a grandeza e a tua presença em mim, soprando o teu espírito dentro de mim, para que eu me sinta fortalecido, fortalecida com a sua presença na minha vida. hora por hora, minuto por minuto, que eu sinta o teu espírito, a tua voz dentro de mim e ao meu redor, em minhas decisões e no decorrer destes dias. Que eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração. E com este poder, espero pelos milagres que podes realizar em favor dos meus problemas. Não me deixe cair. Levanta meu espírito. Sempre que eu me encontrar abatido, Senhor, levanta o meu espírito. Entrego-te neste dia, nesta noite, a minha vida e a vida da minha família. Livra-me de minhas molestias, ainda que seja por milagre. Obrigado, meu mestre, meu senhor, meu irmão e meu amigo. Sei que me darás a solução que eu tanto preciso e desejo. Amém. Eu sinto continuamente a inspiração direta de Deus. Tomo rapidamente decisões certas e surpresas felizes me acontecem diariamente. Tenho uma vida tranquila que me pertence por direito divino. Sou uma pessoa corajosa. Sou uma pessoa contagiante. Digo e repito para mim mesmo. Eu sou uma pessoa inteligente. Tenho um corpo saudável e perfeito. Eu atraio para a minha vida agora tudo aquilo que é bom. Sou uma pessoa realizada em todos os aspectos da minha vida. E é por isso que eu sou um vencedor. Eu sou uma vencedora. Graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Senhor Deus, que por vossa imensa bondade e infinita misericórdia confiaste cada alma humana a cada um dos anjos de vossa corte celeste. Graças vos dou por essa imensurável bênção. Assim, confiante em vós e em meu santo anjo da guarda, a ele me dirijo suplicando-lhe valer por mim nessa passagem da minha vida pelo exílio da terra. Meu santo anjo da guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, sede atento ao pedido que vos faço. Deus, meu Criador, o soberano Senhor a quem servis com inflamado amor, confiou a vossa guarda e vigilância a minha alma e o meu corpo. A minha alma a fim de não cometer ofensas a Deus, o meu corpo a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou para cumprir minha missão na terra. meu santo anjo da guarda, velai por mim, abra os meus olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência, livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição, nas ocasiões perigosas, sede meu guia, meu protetor e minha guarda contra tudo quanto me cause dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques dos inimigos invisíveis, dos espíritos tentadores, meu anjo da guarda, protegei-me. Rezamos agora um creio, um Pai Nosso e uma Ave Maria pedindo a total proteção do anjo da guarda e dos três arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora é sempre Amém Arcanjo Miguel Príncipe, Guardião e Guerreiro Defendei-me e protegei-me com vossa espada Não permiti que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos roubos acidentes contra quaisquer ato de violência Livrai-me de pessoas negativas Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar meus filhos e familiares Guardai meu trabalho meus negócios e meus bens trazei a paz e a harmonia Arcanjo Rafael Guardião da saúde e da cura Peço que vossos raios curativos desçam sobre mim dando-me saúde e cura Guardai meu corpo físico e mental livrando-me de todas as doenças Expandir vossa beleza curativa em meu lar meus filhos e familiares no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente Afastai a discórdia e ajudai-me a superar conflitos Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a vossa luz Arcanjo Gabriel Portador das boas novas das mudanças da sabedoria e da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas Fazei com que eu também seja um mensageiro proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo Concedem-me o alcance dos meus objetivos Queridos Arcanjos Miguel Rafael e Gabriel que o círculo de luz e proteção que emana de vós me cubram a minha família aos meus amigos aos meus bens e a toda a humanidade São Gabriel Santo Arcanjo vós que sois conhecido como o portador dos segredos de Deus destinado especialmente aos seus escolhidos Nós filhos de Deus estamos constantemente vigiando a mensagem de Deus que através da sua poderosa intercessão possamos receber as palavras de Deus e mensagens para que juntamente com Maria nossa mãe possamos dar glória e louvor ao Senhor queridos arcanjos para que eu também possa irradiar o amor de Deus para os outros peço-vos que me deem a graça de apresentar perante Deus Pai os meus pedidos faça aqui o seu pedido aos arcanjos e ao seu anjo da guarda por meio de Jesus Cristo nosso Senhor juntamente com o Espírito Santo é que vos peço amém na presença de Deus prometo solenemente honrar e imitar as virtudes de meu anjo da guarda principalmente sua pureza a caridade a obediência e a vontade sempre me tome a minha frente meu anjo da guarda celeste amigo eu o saúdo você me acompanha antes mesmo de que eu fosse concebido eu te amo por sua constância e pelo tempo que dedicas a mim eu te agradeço porque sua vida só tem uma meta servir a Deus eu o abençoo porque és parte de Deus expressão do seu amor meus queridos arcanjos e anjo da guarda que eu possa sempre compreender que nunca estou só que eu vença a tristeza o mau humor a depressão com a simples invocação dos seus santos nomes que eu possa superar meus medos confiando no amparo dos meus anjos guardiões que eu supere os sentimentos negativos sabendo que vocês sempre estão do meu lado para me apoiar quando desperto meu desejo para o bem meu anjo da guarda permita que eu olhe sua face para compreender o passado confiar no futuro e por um momento viver o presente esse eterno agora que é a forma humana de abordar o infinito invisível companheiro que eu seja capaz de sentir sua presença na minha vida para compreendê-lo e amá-lo a cada dia amém Senhor Deus todo poderoso criador do céu e da terra louvores sejam dados a ti por todos os séculos dos séculos amém São Miguel rogai por nós São Rafael rogai por nós São Gabriel rogai por nós todos os anjos e arcanjos de Deus rogai por nós meu querido anjo da guarda rogai por nós Maria rainha dos anjos rogai por nós todos os santos e santas de Deus rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém